Nossa 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 Aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Ai, melícia, melícia Aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai, eu te pego, ai Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai Ai, se eu te pego, ai, delícia, 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 Dê-me uma moça Dê-me uma moça Dê-me uma moça Ai, 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 ai Eu te quero, ai, ai, eu te quero Vai, feliz, feliz Aqui você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Aqui você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Lelícia, Elívia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, Elívia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, Elívia, 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 Elívia Viva! Nossa! Nossa! Viva! Nossa! Nossa! Viva! Nossa! Viva! 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 Vamos lá.